Tanto amor, por tanta emoção, a vida se fez assim Doce ou atroz, não sou feroz, eu, caça no dia Preso às canções, entregue às paixões, que nunca tiveram fim Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caça no dia Preso às canções, entregue às paixões, que nunca tiveram fim Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caça no dia